Em outra região da área de cobertura da TV Leste, as forças de segurança pública apertam o cerco contra a criminalidade violenta, principalmente os crimes de homicídio. As equipes policiais vêm reforçando o policiamento diário, tanto na área urbana como nas comunidades afastadas da região central. As ações fazem parte de estratégias adotadas pelo comando da unidade no combate à criminalidade violenta e à desarticulação de organizações criminosas na cidade de Simonésia. Durante a operação Força-Tarefa, a PM recebeu informações dando conta que um homem estaria praticando tráfico de drogas no bairro Bom Sucesso. No local, a equipe abordou o denunciado e durante as buscas foram encontrados três papelotes de pasta base de cocaína, dois celulares e alguns rascunhos com anotações supostamente do tráfico. O suspeito de 48 anos e os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.